Beauty Fashion Tinha uma família vestida hoje E aqui é o restaurante Variedade de restaurante Tem o térreo, o primeiro e o segundo andar Tem lojas Peixinhas Ali fica o show Ainda não come só O segundo andar tem lojas O segundo andar tem lojas Ainda não come só Tem o lugar Ainda não come só Tem o lugar A CIDADE NO BRASIL 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 A Nelvi aqui hoje, dona da loja, vai explicar um pouquinho do Nordeste. O Nordeste é uma região brasileira composta por nove estados, é uma região muito rica culturalmente, tem uma influência mais da terra, da agricultura, a gastronomia tem uma forte influência na cultura popular, a literatura, o artesanato, esse é um artesanato nordestino, aqui na literatura tem a literatura de Cordel, que é uma historinha contada em versos, começo, meio e fim, então hoje essa literatura de Cordel é parte da literatura brasileira, está sendo ensinada nas escolas como parte da literatura brasileira, porque até então era tipo só como arte popular, esse é um grande passo da evolução e do registro oficial da cultura nordestino, e aqui tem um artesanato que vai desde o couro, da reciclagem do couro, até o papel, que esse aqui é um produto de papel, essa é uma Maria Bonita, é a mulher do Lampião, para nós ela tem um significado de mulher forte, guerreira, que se dispunha a enfrentar uma guerra pela liberdade, pela justiça social. Então, se vocês tiverem a oportunidade de vir ao Brasil e de conhecer o Nordeste, são todos convidados. Pessoal que vem visitar o CTN, venha conhecer a Neubi, a loja dela, muito obrigada. Obrigada, obriga a todos. Bom, tem variedades de restaurantes, muitos restaurantes. hoje eu vou almoçar neste chique-chique, suco de cajá, suco de graviola, e custa R$8,00. Vou tomar uns dois de festa, muito gostoso. Servida! Bora almoçar? Vai ao lado, dois, custa R$65,00. Ondewasser faz? Legal! Obrigada, sim. Obrigado. 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 Obrigado.